Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Ivaldo, curso de Educação Física de vocês, e estou aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo do primeiro bimestre. Como todos nós sabemos, estamos estudando sobre o conteúdo central, que é Organismo Humano, Movimento de Saúde, falando especificamente sobre as capacidades físicas e as suas aplicações nos esportes individuais e coletivos. Eu deixei uma atividade com vocês, onde eu pedia que vocês citassem três exemplos de algumas capacidades físicas que foram solicitadas. Então, eu vou responder para vocês, fazendo um apanhado geral sobre o conteúdo. Eu irei fazer uma revisão geral sobre todas as capacidades físicas, e aí, de acordo com o que eu for falando de cada um, eu vou citando alguns exemplos de esportes coletivos e individuais, característicos predominantemente dessas capacidades físicas. Antes de tudo, é importante que a gente tenha compreensão de que capacidade física é todo o atributo físico treinável no organismo humano. Ou seja, em outras palavras, são as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, e aí elas são classificadas em diversas formas. Muitas vezes, quando nós temos algum tipo de deficiência em determinadas capacidades físicas, nós acabamos sofrendo um pouco de limitação para desempenhar diversos motores e ações motores, porque uma acaba complementando a outra, certo? E aí, certas manifestações da cultura do movimento acabam ficando comprometidas. E aí eu volto a dar o exemplo para vocês do bebê. O bebê, quando ele nasce, ele não tem nenhuma capacidade física desenvolvida ainda, mas de acordo com o que elas vão se desenvolvendo de uma forma natural, tá? A partir de estímulos que são atribuídos pelo ambiente, a criança começa a poder ficar sentada, durinha e tal, ou seja, ela já tem um equilíbrio e força suficiente para ficar sentada. Depois ela passa a ficar um pouquinho em pé, pelo menos durante alguns segundos. E aí, ou seja, ela já desenvolveu um pouco mais a força dos membros inferiores, por exemplo. E assim sucessivamente. Quando ela começa a engatear, ela está desenvolvendo a questão da coordenação motora. Ou seja, já tem uma demanda maior de ações motoras, e consequentemente as capacidades físicas vão sendo treinadas dessa forma. Beleza? E através das capacidades físicas, então, a gente pode compreender que as nossas motoras, desde as mais simples até as mais complexas, como andar, correr, saltar, nadar... O fato de ser mais veloz, ser mais flexível, ter um pouquinho mais de força, elas têm uma origem hereditária, ou seja, é passado de pai para filho e tudo mais. Além disso, tem a questão das diferenças biológicas, tá? Tanto do homem para mulher, quanto do negro para as pessoas descendência europeia, descendência asiática, dos índios. Cada corpo possui um tipo de organismo que acaba sendo diferente biologicamente, certo? E aí eles possuem algumas capacidades físicas mais apuradas do que as outras, muito pelo ambiente em que eles estão inseridos. Beleza? Por exemplo, naturalmente a mulher tem um pouquinho mais de gordura do que o homem. Consequentemente, ela tem uma densidade maior do que o homem. Isso faz com que ela tenha um pouco mais de facilidade em nadar, por exemplo. Basicamente pelo fato que ela flutua com mais facilidade. Em contrapartida, o homem naturalmente tem um pouco mais de massa muscular. Isso faz com que ele tenha relativamente mais força do que uma mulher, tá? Isso é biologia. É um fator biológico. E aí eu vou começar a falar sobre as capacidades físicas, beleza?